E o núcleo jurídico da Unifeb ficou pequeno para receber o público que compareceu para assistir a palestra ministrada pelo empresário e vereador Ricardo Yang. A solução de última hora foi transferir a palestra para o anfiteatro Jorge Andrade, que embora seja maior, também teve suas dependências tomadas pelo público. O empresário e vereador na cidade de São Paulo, Ricardo Yang, esteve na cidade de Barretos para ministrar palestra sobre políticas sustentáveis e a julgar pela forma como ele foi recepcionado. E o público que o aguardava aqui na FEB não tenha dúvida de que o prestígio dele em Barretos é considerável. Com o tema Políticas Públicas para Cidades Sustentáveis, Ricardo Yang falou ao público sobre os problemas que hoje afligem as áreas urbanas da cidade, em especial naqueles causados pelas ações do tempo. Estamos vendo, as mudanças climáticas chegaram para ficar e dessa vez castigaram bastante o nosso estado. As estiagens não acabaram só com o fornecimento de água no sistema cantareira, mas também acabou fazendo com que tivéssemos muitas safras interrompidas. A própria safra de laranja aqui da região de Barretos foi atingida por essa estiagem. Então, diante disso, nós temos que preparar as cidades para essas mudanças climáticas. Nós precisamos ter mecanismos para não permeabilizar as cidades, para poder ter espaços verdes maiores, proteger mananciais, criar formas de captação d'água que não só as tradicionais via reservatórios e represas. Quando questionado se os municípios brasileiros estão prontos para essas transformações, Yang foi enfático. Não. Nós temos um longo caminho. O Brasil amadureceu muito do seu ponto de vista da nossa democratização, as instituições democráticas. Nós avançamos muito na questão do combate às desigualdades. Agora, nós precisamos trabalhar um conceito de desenvolvimento que integre o ambiental, o social e o econômico. Então, a etapa econômica, durante o governo Fernando Henrique avançamos, durante o governo Lula e parte do governo Dilma avançamos na questão social. Agora, nós precisamos cuidar do meio ambiente integrado a essas duas outras conquistas da nossa democracia. Conhecedor profundo sobre o tema, Ricardo Yang já presidiu o Instituto Etos e também a Associação Brasileira de Franchising, tendo também participado da fundação do Movimento Nossa São Paulo e do Fórum Amazônia Sustentável, levando com este currículo a todo o Brasil uma nova forma de enxergar e combater os problemas de ordem pública com ideias e ações sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto